Alô, alô, boa noite! Mais uma vez estamos aqui ao vivo. São 20 horas e 26 minutos, horário de Cuiabá, para a live política com o pré-candidato a prefeitura de Cuiabá, Juliê Sebastião. Vamos ver se agora entra, você que está entrando aí na internet, compartilhe essa live, convide as pessoas, os projetos políticos, os questionamentos, os pensamentos servem para todo o estado e para todo o Brasil. Então, eu te convido você que está em outro estado, acompanhar essa live política e compartilhar com os teus amigos. Vou convidá-lo aqui novamente, ver se a gente consegue... Ele que nasceu em Chapada dos Guimarães, concorreu em 2016, com 23.300 votos mais ou menos, obteve 8,12%. Boa noite, doutor Juliê! Boa noite! Eu não consegui, aqui eu estou me lembrando da tecnologia aqui, mas está tudo bem. Que bom! Não, a gente entende, eu falo assim, não. Mas então, vamos conseguindo aqui, vamos... Às vezes a internet dá uma surra, né? A gente social dá uma surra. Ah, sem dúvida. Vem que eu estou com a minha filha aqui de atentuar a técnica aqui para solucionar esses problemas. Ah, que bom! Mas que bom que deu certo. Vamos bater um papo descontraído, contar um pouco aí da história, da trajetória do senhor, contar aí os planejamentos para esse ano eleitoral tão atípico com a chegada da pandemia. E o senhor que é de Chapada dos Guimarães, concorreu em 2016, 19 anos aí como juiz, procurador. Vamos começar já a polemizar. Como é que o senhor pretende trabalhar nessa campanha, embora as últimas pesquisas tenham dado, pela data folha, que o PT houve aí uma baixa na rejeição, né? Isso é positivo para o partido e para os seus eleitorados. Como é que o senhor pretende trabalhar agora, neste ano, com essa imagem do PT para muitos positiva e para alguns negativa? Bom, primeiro, meu boa noite, Yuri, a você. Meu boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem, né? Desde já pedindo as minhas escusas pelas minhas deficiências tecnológicas, né? Como disse, tem marco que está entrando, a gente vive apanhando disso aí um pouco. Mas vamos, né, indo em frente. No que se refere ao pleito municipal, Yuri e o ponto desta conversa, essa pergunta que você nos colocou, ela já é aquela história, né? No seu ponto de vista, eu posso colocar o outro, né? O copo pode estar meio cheio, como pode estar meio vazio, dependendo da ótica de quem olha, né? Então, em relação ao Partido dos Trabalhadores, é a maior bancada federal, né? Ou seja, em 2018 foi honrado pelo povo brasileiro, com o maior partido parlamentar do país, é o que tem o maior número de filiados e é o mais querido também. Dentro de todos os partidos, ele é o mais querido, é o que tem mais seguidores, é o que tem mais... Então, vejam que o reverso da medalha do que você está colocando. E é justamente em cima disso que nós vamos trabalhar, ou seja, o partido em Cuiabá, ele sempre foi muito querido, disputou dois segundo turnos, 2004 e 2012, com deputado Lúcio Cabral, e a diferença para vencer o pleito foi de um ou dois por cento. Então, é com base nesse reconhecimento e notadamente naquilo que vamos apresentar à cidade, ou seja, ao cerno da sua pergunta, como pretendemos governar Cuiabá? E aí nós vamos dizer, invertendo as prioridades desses 301 anos da história da cidade, ou seja, vamos colocar pela primeira vez, dentro do centro da política municipal, o povo mais vulnerável, aquele que precisa realmente da prefeitura, das políticas públicas municipais, para que a gente possa fazer uma coisa fundamental, cuidar melhor da nossa população e melhorar a qualidade de vida de toda Cuiabana e todo Cuiabá. Todo aquele que morar em Cuiabá tem que ter serviços públicos de qualidade e com um objetivo básico, sempre melhorar a vida do Cuiabá. Sem dúvida não. Eu falo isso até com um pouco, elogiando, doutor, porque eu morei sete anos fora do Brasil e quando eu voltei... Não, com certeza. Quando eu voltei, eu morava na Argentina na época e o Brasil estava no seu melhor momento, né, em 2012, 2011, e eu voltei porque eu acreditava no Brasil. Aí, agora, dessa reviravolta toda, que a gente está meio desacreditado, mas vamos... Mas vamos... É, e eu me paro em Mato Grosso. É, a queimada, isso que está acontecendo ontem e hoje aqui, assim, o mês todo, mas ontem e hoje, fundamentalmente, muito grave do ponto de vista da saúde pública, ambiental, enfim, diante das vidas de todos nós, né? Desde quem nasceu ontem ou hoje, até aquele já mais ancião da nossa cidade, né? O senhor tocou no assunto que a gente iria tocar posteriormente, mas como já antecipou, essas queimadas que são cíclicas aqui em Mato Grosso e em outras partes do Brasil também. Mais de 6 mil no Pantanal, foi dito hoje no Jornal Nacional, e se repete a cada ano. Como é que o senhor vê isso? E diante da Prefeitura de Cuiabá, como é que o senhor pretende resolver ou amenizar esse problema que é só se repete a cada ano? E, teoricamente, pior, né? O segundo ano é pior das nove últimas queimadas, né? É algo realmente preocupante. Você vê, Júnior, que essa é uma questão que envolve a qualidade de vida de todos nós, que implica em gastos, do ponto de vista da saúde, ainda mais num momento como este de pandemia, ou seja, facilita e coloca as pessoas em situação de risco, né? Porque podem ter problemas respiratórios, ir parar no hospital, ou seja, e a partir desse problema respiratório, se tornar frágil em frente à pandemia, ao coronavírus, né? Mas isso, você é muito bom nesse aspecto, eu gostaria de te elogiar, porque você pegou um retrato real da história nossa sobre essa questão das queimadas. Eu me lembro que eu era juiz federal, e ainda em um ano de 2007, eu tô meio na dúvida ainda, porque a gente vai 2007, 2008, eu não me lembro ainda o certo, mas eu me lembro de ter a governo, o segundo mandato do governador Blaire Marche, e eu determinei a instauração de um inquérito policial pela Polícia Federal para investigar a fundo o que é que estava acontecendo naquele ano no Estado, que eu me lembro, é paralelo com este ano aqui. Por que que nós, naquela época, estávamos passando por aqui? Passados 10 ou mais anos, 12 anos, sei lá, desde aquela decisão, é a gente, hoje, ontem eu me peguei saindo pra rua e tava tudo branco novamente, com as pessoas sofrendo, muita gente com crianças, os idosos com dificuldades respiratórias, ou seja, nós precisamos, dado a longevidade desse problema, tratá-lo com urgência, ou seja, a Prefeitura de Cuiabá tem uma Secretaria de Meio Ambiente, o Estado tem uma Secretaria de Meio Ambiente, o Brasil tem um Ministério de Meio Ambiente, só não tem política de meio ambiente, e de saúde pública. Acho que a Prefeitura de Cuiabá precisa tomar providências dentro do programa, dentro daquilo que se trata da questão ambiental, até porque a queimada é prevenção, ninguém consegue falar assim, ah, o fogo surge de uma hora pra outra, isso é possível, mas se você tem um poder público preparado pra esses momentos, nós temos condições melhores de lidar com incêndios que surgem esporadicamente, ou que surgem em razão desse tempo ser. Vamos falar um pouquinho aqui da bandeira do PT, que eu acho que fez o diferencial não só pro Brasil, mas a imagem do Brasil exterior, que é a igualdade social, os projetos sociais. Hoje tá essa polêmica aí do Bolsa Família, Renda Brasil, Casa Verde Amarelo, como é que o senhor vê toda essa mudança, seria marketing, seria uma melhora pro cidadão brasileiro? Como é que o senhor vê isso aí? Olha, Eurê, e você novamente, com grande felicidade, destacou algo importante dos governos do PT, ou seja, durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, efetivamente se melhorou a qualidade de vida dos brasileiros e efetivamente as pessoas saíram de uma classe e foram pra outra, ou seja, muitas pessoas ascenderam socialmente a partir dos programas sociais, a partir da distribuição de renda, a partir do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, ou seja, uma série de políticas públicas nas mais variadas áreas, que propiciaram com que o brasileiro mais pobre tivesse uma ascensão social. E o brasileiro sente falta disso e essa pandemia agora do coronavírus, ela evidenciou isso, as pessoas sentiram falta da política do Estado, sentiram falta do governo federal, que não existe, não tratou disso, sentiram falta do governo do Estado, do município, enfim. Então, esse é o grande fator do PT, do Partido dos Trabalhadores e das políticas públicas que pretendemos levar a Cuiabá, e estamos discutindo nessa pré-campanha, ou seja, nós precisamos fazer com que os setores mais vulneráveis de Cuiabá sejam a prioridade da educação, da saúde, do saneamento, ou seja, hoje nós temos aí, no que se refere a saneamento, por exemplo, de esgoto, uma porcentagem de até 60% de domicílios cuiabanos sem atendimento dessa política pública básica. Ou seja, então, o que um programa nosso, que nós estamos discutindo com a sociedade cuiabana e levando é como vamos melhorar a vida dos cuiabanos em todos os sentidos. E começa por aí, com os recursos públicos, com o orçamento participativo, com, tratando aqueles que mais precisam com prioridade, que é isso que acho que é o grande motor dessa transformação que o presidente Lula e que os governos do PT propiciaram, ou seja, focar na questão da desigualdade social, fazer com que ela seja reduzida em todos os aspectos. E é por isso que nós precisamos, aqui em Cuiabá, encarar isso de fato pela primeira vez. Eu sempre resumo assim, olha, está na hora da gente cuidar dos mais pobres. Chega de cuidar de gente rica, né? Já tem 301 anos fazendo isso. É, e tem um parêntese aí, doutor, que é aquela velha história. O Fique em Casa, ele virou tão complexo durante essa pandemia, aliás, persiste ainda durante a pandemia. O Fique em Casa, mas quem pode realmente ficar em casa? O auxílio emergencial foi aprovado hoje, o presidente aprovou hoje, falta ainda passar em algumas instâncias, né? Mas 300 reais por quatro meses, isso é ajuda? Será que o brasileiro consegue comer, sobreviver? Olha, é importante dizer que o presidente da República era contra o auxílio emergencial. Ele só foi aprovado graças ao trabalho do PT e dos partidos de oposição. Ou seja, e quando se discutia no Congresso, o governo federal entendia que deveria, já que dava, que seria aprovado, queria que fosse 200 reais. O PT, novamente, que lutou e fez com que fosse 600 reais. Agora, hoje, o governo anunciou que vai ter mais três parcelas de 300 reais. O que já me surpreendeu, que vai até o final do ano, é dar mais quatro parcelas. Me surpreendeu porque o governo ainda queria colocar 200 reais, novamente. Mas foi por 300 diante da pressão. Mas o PT, hoje, na sua direção nacional, já se posicionou, a bancada petista também, e vai lutar para que o auxílio seja de 600 reais até o fim do ano. É inviável. Porque a pandemia, como você fez muito bem, não terminou. E a pandemia não vai terminar por decreto. Então, as pessoas beneficiárias desse auxílio emergencial precisam ser atendidas nesse aspecto. Porque a pandemia não terminou e o ano vai continuar também. Então, precisam ser renovadas a esses novos valores e nos valores originais. Com certeza. Pegando o gancho da pandemia, doutor, 2.837 óbitos, quase 94 mil casos e 74 mil curados, que é sempre importante falar porque eu me encaixo nesse quadro dos curados, graças a Deus. Como é que o senhor avalia as medidas adotadas, tanto municipal, estadual e federal, comparada a outras cidades e outros países? Por exemplo, como a Argentina, que teve êxito no combate ao coronavírus, está tendo. Olha, Yuri, primeiro, vou aproveitar o primeiro aspecto e prestar a minha solidariedade, meus sentimentos, as famílias. Há quase 3 mil famílias para um estado de 3 milhões de habitantes. É um percentual muito alto de perda de seus cidadãos, de seus conterrâneos, das suas famílias. E esse número elevado, ele distoa, inclusive, daquilo que é da média nacional, que tem sido identificada dentro da média nacional. Cuiabá, especificamente, supera a média do estado. E isso evidencia, primeiro, a calamidade. E o Brasil distoa do resto do mundo. Então, veja como isso vem numa escala que vai nos evidenciando, primeiro. O governo federal deixou a Deus dará. O presidente Bolsonaro, como diz, ele disse que era uma gripezinha, mas é uma gripezinha que já estamos aí, beirando a 124, 125 mil votos no país. Ou seja, há uma negligência administrativa absurda, não temos um ministro da saúde até hoje. Do ponto de vista do estado, nós temos uma administração similar à do Bolsonaro. Aqui também, no início, foi contra o isolamento social, depois que viu que a população, na hora que o município estava saindo do isolamento, o município de Cuiabá entrou na justiça, dizendo, ou seja, entrou na justiça antes, contra o isolamento, depois, quando o Cuiabá liberou e a justiça decretou, o governo foi contra, ou seja, a senhora sempre titubiante, não tomou as providências que deveria ser tomada. E no que se refere a Cuiabá, o município já vinha com problemas graves na área de saúde. Não podemos esquecer disso, que já havia problemas seríssimos na questão da saúde, na Secretaria de Saúde do município, e que só se agravou com a pandemia, muito mais seriamente. Por quê? Tudo foi feito no improviso, a administração municipal não tinha programa de governo. E são parênteses, no começo da pandemia, a gente... A gente ainda ficou muito feliz e contente porque a gente estava aí atrás de quase todas as cidades do Brasil, né? O Cuiabá estava se destacando. De repente, foi uma reviravolta. São diferentes estágios, né? E diferentes medidas também, eficácia das medidas. Mato Grosso e Cuiabá, esse número elevadíssimo, porque não se prepararam para isso. Assim como o Brasil não se preparou, mesmo tendo já lá na China, começado em novembro, e o país não se preparou, o Estado não se preparou e a capital não se preparou. E vejam que na hora que saímos do isolamento e foram para uma abertura, ela não foi planejada, é algo sem qualquer planejamento. Parece que não há mais pandemia em Cuiabá, as pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã, não tem mais vírus, e isso o poder público municipal não preparou a sua população e não adotou políticas públicas adequadas para lidar com a gravidade dessa pandemia. Vamos falar agora, doutor, sobre a Câmara dos Vereadores, né? Um grupo de vereadores, hoje a gente... Eu cheguei em Cuiabá, quando eu fui estudar a política local daqui, me assustei com a fama da Casa dos Horrores e até fui a fundo saber o que era isso. E hoje tem uma oposição aí muito marcada, né? A gente tem aí essa polarização grande dentro da Câmara, que é o principal órgão de fiscalização da Prefeitura. Como é que o senhor imagina, caso o senhor vença essas eleições, dialogar com a Câmara Municipal tão polarizada hoje em dia? O senhor acredita numa mudança de quadro desses vereadores? Eu penso que, primeiro, é a questão de se mudar as prioridades de Cuiabá, como nós já dissemos agora, dentro do que quando falávamos dessa pré-campanha, do que o... como seria uma administração nesse sentido. Ou seja, o mais vulnerável em primeiro lugar. E a Câmara tem que ser... A Câmara de Cuiabá precisa se adequar a essa questão de prioridade política do município. Nós temos hoje uma Câmara de Vereadores que não se tem nenhuma independência em relação ao Executivo Municipal, por exemplo. Ou seja, isso não é uma relação que nós, eventualmente, numa administração municipal, gostaríamos de ter com o Legislativo Municipal, ou seja, de subserviência. E o exemplo disso foi o arquivamento da CPI do Paletó, mesmo sem o prefeito ter dado qualquer explicação para a sociedade cuiabana. Então, nós precisamos mudar essa história da Câmara. que é da Câmara. Ela precisa ter uma ligação mais próxima com a cuiabana e com o cuiabana, ou seja, representá-los de fato nos seus interesses, que não são ser... que não é ser subserviente ao prefeito. Portanto, queremos uma Câmara com independência, vereadores com autonomia, com decisão política e que estejam, sim, vinculados aos interesses mais primários da população. E isso sempre tratando com independência, o Legislativo e com respeito. Acho que é assim que se constrói e que se constrói adequadamente essa mudança que o cuiabana precisa. Porque não basta só mudar o prefeito. É preciso se colocar também novos vereadores na Câmara de Cuiabá, novas vereadoras na Câmara de Cuiabá. Ou seja, vou te dar um dado, por exemplo. A presença de mulheres na Câmara de Vereadores. Você se recorda quando tivemos a última vereadora na Câmara? Ou seja, lá não pode ser o Clube de Homens. É preciso... Representatividade, né? O Legislativo tem a representatividade e a legitimidade da sociedade cuiabana. E isso é importante que se mude quando se mudam as prioridades políticas. Ou seja, nós precisamos ter mulheres, jovens sendo representados na Câmara, negros, membros ou representantes LGBTs, LGBTs dentro. Ou seja, para que tenhamos diversidade, que é a diversidade do povo cuiabano. Não podemos ter uma Câmara de Vereadores só de homens brancos. Isso não é a diversidade do cuiabano. E falando nessa questão da própria posição, está bastante quebrada. Inclusive, amigos, pleitando o mesmo cargo agora nessas eleições, as últimas pesquisas aí do Instituto Analisando deu 38% para o atual prefeito Emmanuel Pinheiro, que ainda nem se pronunciou se vai realmente pleitear e a vaga. O senhor ficou com 0,9%. Como é que o senhor vê a pesquisa deste Instituto? E logo pegando um gancho aí da resposta do Ministério Público Estadual, quando o senhor falou aí que eles responderam a crítica do senhor a respeito do escândalo do Paletó, que não há omissão, negligência ou desinteresse. Esse jogo que partiu da Câmara de investigar o Paletó, como é que você enxerga isso, essa pesquisa? Porque é um contraponto curioso. 38% da população e, de repente, o vídeo está aí. Olha, Yuri, essa questão, primeiro, é sobre pesquisas nesse momento. Primeiro que não temos nem os candidatos ainda. E também pesquisa é feita pelo funcionário do prefeito. Então, não há muito, até relativizar isso, dizendo, é como falar de unha para as pessoas agora. Um tem unha grande, outro tem unha curta, outro pinta unha, outro não pinta unha. Então, não há qualquer relevância nesse sentido. Do fato real, é que a eleição vai ser, vai tende a se pautar um pouco sobre essa questão. Ou seja, não é o que deva ser uma eleição moralista de cobrança sobre isso. É porque é algo que destoa de tudo que tem dentro de uma sociedade, dentro de uma campanha política. Nas eleições se fala dos processos, dos candidatos, etc, etc. Mas eu nunca tinha visto um vídeo envolvendo o próprio concorrente de forma direta. E o esclarecimento do Ministério Público, acho que foi importante nesse sentido, porque ele coloca que as instituições estão investigando, sim. Portanto, só que as instituições de controle não são candidatas à reeleição. Então, foi importante o esclarecimento feito. Quem tem que dar a explicação é o prefeito, que é candidato à reeleição, e isso ele não fez até o momento. Então, isso vai ser, sim, o objeto de questionamento por parte da população, sem dúvida nenhuma, porque é algo grave e que diz respeito a todos nós. O fato de alguém responder ao processo ou outro, tem gente que responde ao processo, é absolvido, outros. É, porque tem coisas injustas e coisas justas. Mas esse caso específico é uma imagem direta, é algo que a gente precisa entender o que, de fato, se passou. E quem tem que explicar é o prefeito. Ele é o prefeito e é o candidato à reeleição. Com certeza. Talvez isso nos debates, com certeza, será um dos pontos mais polêmicos da discussão para o cargo da Alencastro. É, é algo que precisa de conhecimento, sem dúvida. Infelizmente, é o que eu sempre digo. Eu que venho do audiovisual, trabalho, às vezes, às vezes não sempre, o vídeo, o áudio. Doutor Julio, como é para o senhor ver aí a construção da sua campanha, que vai ser praticamente 90% virtual, digital, agora com a flexibilização, deixou um pouco as pessoas um pouco mais à vontade, 100, 200 pessoas podem se encontrar. Mas a gente sabe que o meio digital vai ser realmente o mais forte nesse período eleitoral, por conta da pandemia. Como é que o senhor imagina fazer essa campanha digital e as possíveis coligações? Olha, a principal campanha digital, nós vamos começá-la só depois mesmo, do prazo legal, né? Evidentemente, essa discussão é... Tanto que, ora, nós somos ainda pré-candidatos, nós somos ainda amadores, amadores até na entrevista aqui e tal, ainda é tudo artesanal por conta disso. Mas a campanha, ela terá, sem dúvida nenhuma, um terá, quando permitido, evidentemente, um foco específico nas redes sociais, dado que é, assim, eu já sou mais velho, mas é a linguagem das pessoas mais novas do mundo hoje. E, diante dessa pandemia, é evidente que, como nós estamos fazendo até essa entrevista aqui no Instagram, por lá, é algo também que vai se exigir de todos, porque o importante é preservar a saúde. Ou seja, ninguém pode se contaminar por fazer política. Então, não tem que arrumar outros meios de se discutir. A eleição, os programas de governo, as candidaturas, os partidos. E o PT municipal, na presidência do Bob, o nosso presidente Bob, tem se esmerado nessa questão, na nossa pré-campanha. Nós já fizemos 14 lives, toda quarta-feira, amanhã nós temos a 15ª live dentro dessa pré-campanha, discutindo pontos do programa de governo. E é isso que nós vamos fazer na campanha. Ou seja, enquanto agora da forma artesanal, que é a pré-campanha e eu que deve ser feito, mas na campanha da forma como é permitido legalmente, com estruturas de rede social, e vamos dialogar, como vamos dialogar na televisão, no rádio, nas entrevistas, estamos fazendo artigos. Ou seja, Yuri, a pandemia nos forçou, e está nos forçando a encontrar novas formas de se relacionar. Só antecipou, né, esse processo. Exatamente, acelerou um pouco, né. Para nós mais antigos, foi uma boa acelerada, né. Até falando isso com a professora Enemida do PT esses dias, ela também conseguiu falar, olha, então, mais conceitamos nunca na cena. Mas é igual bicicleta. É o diálogo. Sempre nós, e na live com o presidente Lula, por exemplo, há duas semanas atrás, ele disse, olha, amanhã vai ser assim, nós temos que ser propositivos, apresentar a proposta de melhoria para a vida das pessoas. Ser propositivo significa defender a vida, significa reativar a cultura, trazer de volta a cultura, significa cuidar daquele que mais precisa. E é isso que nós vamos fazer de forma próxima, de cada um de nós aqui de Cuiabá, e de forma muito contundente também. De falar, olha, a gente tem compromisso político, a partir dos trabalhadores, de uma administração voltada para o povo mais vulnerável. Partindo já dessa digitalização das eleições desse ano, mesmo ainda sendo uma pré-candidatura, a gente já vem convivendo aí com bastante, inclusive judicialmente, contra as fake news. E hoje, realmente, foi mais uma fake news, aquele vídeo, supostamente, que o ex-presidente Lula tinha falado da negação da política, do Palocci, foi desvendado, que foi um vídeo totalmente editado. E a gente sabe aí que a fake news, ela vem no processo eleitoral já tem alguns anos. Como é que o senhor analisa isso? Como é que o senhor vê? Como trabalhar diante de tantos bombardeios digitais, essas fake news, robôs? Como driblar isso aí? Olha, primeiro, com consciência, com educação, com cidadania, e com coisas públicas. Ou seja, a fake news justamente funciona porque ela é uma mentira que alguém tenta transformar o número de robôs, seja pela sua disseminação, mais disseminada ou não. E nós estamos vivendo um governo de fake news na língua nacional. O presidente da República é uma grande fake news. Ou seja, tudo que nós temos no governo federal é fake news. Ou seja, toda uma estrutura de falsidade, de mentira voltada para o privilégio daqueles que estão ali. Pessoas que não têm ligação com o povo no sentido. Porque milícia não tem ligação com o povo. Porque essas questões que envolvem falsas notícias e que colocam, por exemplo, fake news sobre a pandemia, também não estão preocupados com o povo. Então, primeira coisa, cidadania, debate público, mas os órgãos, a justiça eleitoral, o Ministério Público, precisam estar atentos. E a sociedade, sim, também é isso. Porque a questão da fake news não é só que é uma mentira, mas é o fato de se dar credibilidade a ela. Então, à medida que no combate, no debate, isso perca a sua credibilidade, evidentemente que deixa de prosperar. Agora, a industrialização das fake news com a estrutura como nós vimos em 2018, ou seja, a estrutura industrial da fake news, é uma atuação de uma quadrilha organizada. É do crime organizado. E cabe, portanto, às agentes do Estado, que são encarregados de combater o crime, de combater esse crime, esse tipo de crime também. E sabe o que me impressiona, doutor Juli? Eu sempre venho comentando com alguns amigos, hoje todo mundo pode opinar, todo mundo pode pesquisar, tem o Google, tem fontes seguras que você pode ir atrás. E eu, logicamente, eu não vou citar nomes, mas eu vejo nas redes sociais pessoas inteligentes, grandes empresários, pessoas compartilhando coisas que claramente, não precisa de estudar muito, são fake news. Isso me deixa curioso. Será que a mentira contada, muitas vezes, ela realmente vira verdade? É isso que eu me pergunto, sabe? Porque... O que faz as redes sociais, Yuri, é de que ela não é profunda, ou seja, é o tal fenômeno da lacração, né? Ou seja, tem que ser uma frase, algo que tal, que seja, que possa ser viralizado, reproduzido, e assim, etc. Tantas curtidas, enfim. Agora, evidentemente, que para esse tipo de postura, para que isso se alcance, não vai ter nada profundo. E é por isso que a mentira é uma boa matéria-prima para esse tipo de coisa. Então, portanto, nós temos que combater a mentira. Às vezes, as pessoas acham que é só a tecnologia. Não, a tecnologia tem que combater a mentira e o uso da tecnologia de forma criminosa. É esse o aspecto da fake news. E isso tem... Não é só o Bolsonaro que faz isso. Nós temos aí aqueles que não gostam do povo se especializando nisso, seja em eleições municipais, como o nosso prefeito de Gabar, seja em eleições do Estado, como governador, seja em eleições parlamentares. Ou seja, é por isso que o cara se elege com base numa mentira, numa fake news, e depois ele acha que não tem que dar satisfação no exercício do mandato àquele que o elegeu. Porque ele falou, olha, eu contei uma mentira, você acreditou, o problema é seu. E no mínimo confunde, né? No mínimo confunde. É terrível. E é isso que nós precisamos romper dentro desse padrão de compromisso político e de melhoria da vida do povo. A começar aqui pelo município de Gabar, na eleição municipal, ou seja, fazer com que se discuta programa de governo. E é isso que nós estamos nos dispondo a fazer nesta pré-campanha, construindo um programa de governo que trate de educação, saúde, saneamentos, meio ambiente, mobilidade urbana, juventude, mulheres, política que trate e que reduz a desigualdade social no município, políticas de desenvolvimento para crescimento do comércio, da indústria e da atividade econômica na cidade. Então, este é o foco. É um grande, é uma grande batalha nossa de fazer com que se discuta programas nessa eleição e não baixar isso mesmo. Faço uma excelente pré-campanha, uma excelente campanha e que o povo cuiabano seja esclarecido com todos os detalhes que precisam ser esclarecidos para uma boa decisão final. Muito obrigado. Acho que deu uma cortadinha. Eu não ouvi você aí, Yuri, agora nessa última fala sua. Boa noite, pessoal. Infelizmente, a conexão caiu, mas graças a Deus já no final, não sei se o doutor Julio e Sebastião vai entrar novamente para a gente só se despedir, mas caso ele não entre, olha, agradecer aí a presença, a disponibilidade. Vamos ver se ele vai entrar aí. Se ele entrar novamente, a gente só vai agradecer a presença dele, ele que esclareceu tantos pontos positivos aí para a pré-candidatura à prefeitura de Cuiabá pelo PT. A live já está no ar, mas graças a Deus hoje, já no finalzinho, a gente conseguiu fazer as considerações finais. Mas se ele entrar novamente, a gente só vai dar a despedida do doutor Julio e Sebastião, aí pré-candidato à prefeitura de Cuiabá do Partido dos Trabalhadores, que esteve com a gente aí por volta de 40 minutos. No último minutinho a conexão caiu, mas vamos ver se ele volta só para a gente se despedir. Se não, eu quero deixar aqui meu agradecimento ao doutor Julier pelo seu tempo cedido, por contribuir para esse processo eleitoral. A ideia é essa mesmo, levar a informação para vocês. Vamos verificar se ele vai entrar novamente. Se não, olha só, confiram essas e outras lives no LTV Brasil, no YouTube, atingimos mais de um milhão de visualizações. Com muita felicidade que eu compartilho isso com vocês. Estivemos agora cerca de 40 minutos com o doutor Julier Sebastião, que é pré-candidato à prefeitura de Cuiabá pelo Partido dos Trabalhadores. Confere a live na íntegra a partir de amanhã no nosso YouTube. E amanhã a gente estreia o quadro Executivos de Sucesso. São 30 empresários, grandes empresários aqui de Mato Grosso que vão passar aqui pelas minhas redes sociais para contar toda a sua trajetória, seus obstáculos. E você está querendo vencer essa crise aí da pandemia, foi desempregado, quer abrir uma empresa, participa de Executivos de Sucesso a partir de amanhã às 20 horas, horário de Cuiabá. Vamos conversar com vários empresários. Quem sabe alguma dica que ele vai dar aqui nas nossas redes sociais seja para você que quer ressurgir aí desses momentos tão difíceis que a pandemia nos proporcionou. a economia caiu, hoje a informação que o PIB teve uma queda de 9,7%, é preocupante, mas a gente tem aí muita fé de que as coisas melhoram. Doutor Julio voltou, vamos só fazer as considerações finais, infelizmente caiu, mas... conectar novamente. Esse horário, prime time, como eu falo, televisão e internet está congestionadíssimo. Então a gente realmente fica aí na correria, mas já estávamos acabando a mesma live, vamos só fazer as considerações finais aí para ver como está essa conexão. Doutor Julio, Sebastião, olha só, agora a internet que não ajudou, mas que bom que o senhor voltou. A internet que caiu, eu fiquei aqui falando, aí subiu, falei, ué, caiu o vídeo. Será que foi culpa minha dessa vez? A gente já está feitou, a gente já conheceu, eu estava falando, ué, mas está parado o vídeo, subiu, eu falei, ué. Não, doutor Julio, eu estava... Eu estava comentando aqui com as pessoas a respeito da queda do PIB, de 9,7%, é uma queda histórica, mas que a gente tem fé em Deus que as coisas vão melhorar, mas o nosso tempo realmente está acabando, a gente tem uma hora só, mas eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua participação, esse quadro é exatamente para isso, para a gente oferecer à população cuiabana, mato-grossense, a oportunidade de conhecer não só o político, mas como cidadão também. Muito obrigado, Yuri, a você pelo convite para essa entrevista, foi um prazer enorme de conhecer um jovem de cabeça muito boa, com uma boa formação de conhecimento de política pública, sem dúvida nenhuma, Goiabá merece muito essa sua iniciativa, e eu estou aqui muito grato por ouvir e agradecer. E aí, agora, só para, como já estamos falando, esses dias eu disse numa live, que a pandemia trouxe muitas coisas, uma delas é o uso da tecnologia, e nós lembramos que quando privatizaram os telefones, o serviço de telefonia e tudo mais, é que ia ficar tudo melhor. veio a pandemia, todos nós precisávamos dessa nova ferramenta, e aí a internet cai aqui, cai acolá, cai... E eu posso fazer uma piada? Posso fazer uma piada? Sim, eu estou lisonjeado de ser a primeira live depois que o senhor voltou para o Instagram. Posso comemorar isso? Eu estou comemorando no Instagram, na verdade, a gente nunca, dessa geração nossa, nunca foi muito boa, nas redes sociais, no manuseio, é que você não vê as reuniões da gente, mas é que todo mundo põe o outro assim para poder enxergar, para fazer, aí um derruba aqui, outro derruba por lá, mas é isso que nos dá essa gratidão, e eu digo, para as coisas que possuem para a gente poder dialogar com os jovens, dialogar com todos que acompanham as redes sociais, dialogar com aqueles que acompanham o seu canal, e desejar que nós tenhamos essa mesma alegria que estamos aqui dentro dessa pré-campanha, dentro da campanha municipal, e para escolher, sem dúvida nenhuma, e lembrar, falar, olha, é a hora da gente cuidar daquele cuiabano que mais precisa, daquela família cuiabana que está em dificuldade, e para isso a prefeitura é fundamental, e é por isso que nós estamos aqui nessa pré-campanha debatendo esse plano de governo, em que a prioridade será sempre a melhoria da vida, da qualidade do cuiabano. muito obrigado a você aí, e vamos seguir um tempo, tá bom? Eu sempre digo que quem precisa de político é pobre, sempre falo isso, porque eles são os menos favorecidos, são os mais esquecidos, e eles têm a oportunidade, a economia gira, a economia gira, e o país cresce, né? Exatamente. Muito obrigado, doutor Juliá Sebastião, e aí vai ser o primeiro votar, os outros pontos. Um grande prazer, tá? Um grande prazer, até mais. Obrigado, pessoal que acompanhou. Mais uma vez, eu invaro o teu celular, tua televisão, com assuntos de extrema relevância. Cuiabano, criador e quadro, dê-me vindo, Michel. Olha o gato louco. Tô eu! Boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no... O prazer é meu, e o... O prazer é meu, e o... O prazer é meu, pra conversar, pra levar informações pra todo o Mato Grosso, pra todo o Brasil.